Fala galera, beleza? Wolf aqui, sejam vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com um negócio de Pokémon GO, né meu? Porque eu estou muito viciado em um canal meio que tipo de notícia de Pokémon GO Que ele faz uns negócios muito bacana, velho Ele pega tipo pontos turísticos do Brasil e vai colocando Que Pokémon que pode spawnar lá, tá ligado? E é muito legal de conferir, mano Sério, muito legal mesmo Eu vou deixar o vídeo que ele fez aí na descrição pra vocês verem, beleza, mano? Que tá muito legal o vídeo, sério, velho Muito incrível, parabéns aí, cara, beleza? E bom, eu tava vendo um vídeo lá, velho Ele falando que Pokémon que ele acha que vai spawnar em São Paulo, tá ligado? Então eu vou colocar aqui pra vocês que Pokémon que eu acho que vai spawnar em São Paulo Eu tô no Minecraft pra vocês verem os Pokémons, tá ligado? Bom, primeiramente, São Paulo por ser uma cidade muito poluída Eu acho que com certeza vai ter isso daqui Com certeza, mano Você vai estar andando no meio de São Paulo e vai achar assim Monk, Monk Tenho certeza Nossa, ele não morreu com um hit, caraca Caraca Beleza Bom, outro negócio que vai spawnar em São Paulo É o Grimmar Eu não sei escrever ele Mas é a evolução dele do Monkey O Grimmar é a evolução do Monkey Eu não sei certinho Mas eu acho que é isso daí, tá ligado? Bom Outro Pokémon que eu acho que vai ter muito em São Paulo Muito, mas tipo muito Mas tipo Muito Mano, é o Charizard, velho Sim Porque mano, o Charizard é um Pokémon quente e voador São Paulo tem muito tipo avião Esses negócios Então eu acho que vai tá lá, tá ligado? Eu não sei, não sei É minha visão, tá ligado? Minha visão que tipo pode acontecer, tá ligado? Bom Nos rios de São Paulo, mano Eu acho que não vai ter Pokémon aquático Por ser tão poluído, tá ligado? No Tietê então eu acho que não vai ter nada Não vai ter nada de Pokémon, velho Eu acho que não vai ter nada de Pokémon Porque mano, que Pokémon aquático que sobreviveria lá? Se for algum Pokémon aquático Meio que poluído, tá ligado? Uma ilha de lixo também Mas eu acho que não existe, mano Acho que o único Pokémon aquático que poderia sobreviver no GT Era o Tentacruel, mano Na moral O resto eu acho que não conseguiria não falar pra vocês, viu? E bom Acho que vai ter bastante Não sei, velho Não sei Por ser uma cidade mais poluída Cheia de prédios Esses negócios Não vai ter muito Pokémon de grama, eu acho Não vai ter muito Pokémon voador também Acho que eles iriam bater a cabeça no negócio, né? Eu não sei, velho Galera, deixa aí nos comentários Qual Pokémon você acha que vai spawnar em São Paulo, velho? Essa é a minha opinião Que vai ter Mucks Grimers, né? E na Cracolândia vai ter muito Pokémon de pedra, né? Ah, piadinha ruim Entenderam a piadinha? Entenderam a piadinha? Ai, que bosta Bom, então, velho Deixe aí nos comentários Que Pokémon que você acha que vai spawnar em São Paulo E também vejam o vídeo dele que tá muito legal A visão dele, beleza? Então eu conto com vocês aí embaixo, galera Com um like favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal Se você não é inscrito no canal Por favor, se inscreve Clica no botão de inscrever-se aí E também me segue no Twitter No Instagram E no Snapchat Beleza? Então é isso aí, galerinha Um beijo Um abraço E fui! E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.